Já faz 30 anos que as primeiras impressoras a laser chegaram às lojas. Desde então o equipamento evoluiu muito, mas será que ainda há algo novo para apresentar nesse segmento? A HP mostrou que sim, com sua nova série HP OfficeJet Pro X focada no mercado corporativo. A impressora se destaca por diversos recursos, entre eles a velocidade da impressão, o custo por página e a economia de energia. Ela vem equipada com a tecnologia Page White e consegue imprimir até duas vezes mais rápido do que outros modelos laser da mesma categoria. Para se ter uma ideia, são 55 páginas por minuto, ou seja, quase uma por segundo. E não precisa se preocupar com barulho. Além de rápida, ela é silenciosa e não incomoda no ambiente de trabalho. A HP OfficeJet Pro X promete imprimir até 9.200 páginas em preto e branco, ou 6.600 páginas coloridas com um único cartucho. Tudo isso com um custo por página até 50% menor do que outras impressoras coloridas a laser. Apenas 3 centavos por página. A máquina pode ser carregada com 550 folhas por vez. Diferente dos cartuchos de tinta tradicionais, baseados em corantes, os cartuchos da Pro X são de tinta pigmentada, proporcionando documentos duráveis, resistentes à água, a manchas e a descolorização. Falando sobre economia, além de ser bivolt, a linha possui certificação Energy Star e consome até 50% menos energia, mantendo a mesma velocidade. A impressora vem configurada automaticamente para impressão frente e verso, o que também ajuda a economizar. Há outras funcionalidades bem interessantes. Uma delas é a ePrint, que permite imprimir documentos e arquivos de qualquer lugar a partir do seu computador, smartphone ou tablet. Já a HP EasyColor ajusta com precisão as cores da impressão para obter melhores resultados. O SmartPrint também é um recurso bastante funcional. Ele ajuda o usuário a organizar o conteúdo web antes de imprimir e evita textos desnecessários, que normalmente acompanham as versões publicadas nos sites. Mais uma funcionalidade que torna a HP OfficeJet Pro X econômica. No painel eletrônico, por meio de uma tela sensível ao toque, o usuário consegue configurar facilmente a impressora e selecionar suas preferências para ganhar desempenho. O recurso tem um bom tempo de resposta e é bastante intuitivo. Não é preciso depender do painel. A impressora vem equipada com um HP Embedded Web Server, que dá acesso seguro a qualquer um com um computador conectado à rede. A interface EWS é protegida por senha e fica disponível somente dentro da empresa ou do firewall escolhido. A EWS ainda dá aos administradores o poder de impedir usuários não autorizados de mudar determinadas configurações e controlar ajustes do painel. A partir de R$ 1.599, a linha HP OfficeJet Pro X tem duas ótimas opções para impressões rápidas, a impressora e a multifuncional, ambas com boa qualidade e que geram a economia às empresas. Seus cartuchos custam a partir de R$ 179,90.